29, informação em tempo real, atenção, policiais civis fazem manifestação agora, neste momento, Orla da Atalaia, em frente à Delegacia de Turismo. A categoria não aceita a proposta do governo de reestruturação da carreira. Luciana Góes, em destaque agora em tempo real. Conta mais pra gente, seja bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem através do Balanço Geral. Pois é, a categoria está reunida justamente aqui em frente à Delegacia de Turismo, na Orla de Atalaia. Dezenas de policiais. No estado, nós temos mais de 1.200 policiais civis. Aqui, boa parte está presente justamente porque a Assembleia aconteceu hoje. E veja só, são meses de negociação entre os profissionais e o governo do estado. Mas eles não aceitam a proposta que foi apresentada pelo governo estadual, justamente de reestruturação da categoria. Justamente por conta de não aceitar o que foi proposto, acontece agora este ato aqui em frente, né? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que acompanham essa mensagem ao vivo. É muito importante esse momento para os policiais civis, porque toda a sociedade de Segimano tem acompanhado o trabalho em busca do diálogo, feito por toda uma diretoria do sindicato que representa os agentes e escrivão de polícia do estado de Segipto. Esse não é o nosso sentimento. Enquanto diretoria, a gente quer o canal do diálogo. E continuamos buscando esse diálogo direto com o governador. Mas a vontade princípua que tem que ser respeitada é que é da categoria. Então, em Assembleia Sindical, lotadíssima, os policiais civis sergipanos, agentes e escrivães, se sentiram com essa proposta não contemplados. Porque nós vimos em um grupo de trabalho uma mesa de negociação que tratava da reestruturação. Com a proposta, o cenário proposto pelo governo, quarta-feira agora em reunião direta com o sindicato, apresentada hoje pela manhã em Assembleia Sindical, ficou claro de que os números apresentados não nos contemplam. Então, esse sentimento, saímos da Assembleia Sindical, que estava ocorrendo em um local aqui próximo, em Carreata, por toda a orla de Atalaia, para poder passar realmente uma mensagem para a sociedade sergipana, de que não faz sentido a melhor polícia civil do Brasil, em índices positivos, em elucidação de crimes violentos, ocupar o 23º lugar no ranking nacional salarial. Os eventos festivos, importantíssimos para a economia do Estado, que geram emprego e renda para o Estado de Sergipe, contam com o trabalho e a doação de cada policial civil sergipano. Então, a gente precisa que esse trabalho seja tão valorizado quanto o resultado que a gente apresenta para a sociedade sergipana. Com certeza. E são meses, são cerca de cinco meses de negociação junto ao governo do Estado. Isso é o lado do Fábio Diniz, que é diretor de comunicação do Simpol. Porque, Fábio, veja, quando a gente fala nessa reestruturação da categoria, o que ela representa? Ela representa para a gente, na verdade, um tratamento proporcional ao trabalho que a gente apresenta durante todo esse tempo. A gente sabe que a categoria da Polícia Civil é composta por delegados e agentes escrivãs. E a gente, ao longo dos últimos anos, foi percebendo a desproporcionalidade do tratamento entre o trabalho realizado na delegacia e a contraprestação remuneratória e também até da carreira. E há uma descompensação nos últimos anos salarial, né? Sim, isso é um histórico. A gente tem que encarar o governo de Sergipe de forma impessoal. É uma coisa que vem sendo construída nos últimos 10, 15 anos. Nosso salário está congelado nesse tempo, nossa carreira está congelada nesse tempo. E o que a gente pretende fazer junto com o governo do Estado é essa construção. A gente entende alguns argumentos do governo, mas ele também se mostrou aberto a atender os nossos argumentos. Então, o que a gente precisa, o que a gente leva para o governo é um planejamento desse retorno, dessa reestruturação. Pois é, e como eles falaram anteriormente, o Simpol está sim aderindo justamente por conta de representar a categoria, mas os próprios policiais foram quem movimentaram este ato de hoje. E um deles está aqui, que é o João Ricardo Santos Vieira, agente de polícia há mais de 20 anos. E o sentimento realmente é um pouco de indignação, né? Porque tantos anos de dedicação à segurança pública, mas esse retorno está demorando a chegar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo o povo do Sérgio Pano. Bom, gente, esse policial aqui que vos fala, no dia 10 de fevereiro de 2006, dia do aniversário da mãe dele, estava dentro de um supermercado para combater assaltante de carro forte. Esse policial aqui, no dia do aniversário da mãe, tomou um disparo trocando tiro com assaltantes de carro forte, depois de neutralizar um, tomou um disparo de ponto 40, que entrou debaixo dessa axila, girou todo o meu peito e parou aqui. Na época, a gente não tinha condições, nossos salários, como sempre, a gente não tinha condições de arcar com as despesas médicas. Em 2013, eu estava parado em frente a uma lotérica, quando dois marginais entraram na lotérica para assaltar. E eu, sozinho, estava dentro do meu carro, presenciei, de pronto, para defender você que está aí em casa, para defender seus filhos, para defender suas esposas, seus parentes. Eu entrei para defender os trabalhadores daquela lotérica que estava lá dentro. Eu entrei sozinho, sozinho, e os dois marginais, depois de uma troca de tiro, depois de uma troca de tiro, de quatro metros de distância, depois dos caras dispararem três vezes contra mim, os dois marginais tombaram, porque eles vão tombar. Porque aqui, está vendo aqui atrás de vocês, aqui tem homens e mulheres que estão dispostos a arriscar a vida para que seus filhos, suas esposas, seus parentes, tenham o mínimo de tranquilidade para viver aqui nessa sociedade. O ano passado, em 2023, dia das mães, eu acredito que boa parte dos senhores que nos assistem aí estavam nas suas casas com suas mães comemorando o dia das mães. Eu estava na Barra dos Coqueiros, dentro de uma viatura, com um equipamento fotográfico, que só uma lente, para vocês que trabalham com isso, só uma lente me custou mil e cem reais, e não foi a secretaria que me pagou não, foi do meu bolso, para combater uma quadrilha que já vinha há mais de três anos furtando supermercados, entrando nas lojas, nas lojas do centro, que eu sei que os comerciantes do centro já não suportavam mais. Desse meu trabalho, dia das mães, eu estava lá para fotografar todos eles, para identificar todos eles, produzir um relatório de mais de 35 páginas, para que o delegado tivesse condições, base, para poder pedir a prisão de todos eles, e todos eles foram presos. Entramos na casa deles, parecia um departamento de tanta coisa que eles tinham furtado, entendeu? Então são essas pessoas aqui, que não aceitam mais, não aceitam mais, toda vez que é uma negociação, receber migalhas. Não aceitamos mais. Governador, ainda confiamos no senhor, coloca sua mão na cabeça, coloca sua mão na consciência, governador. Ainda há tempo, somos nós que arriscamos nossas vidas pelo seu eleitorado, pelo povo sergipano. Não aceitamos mais isso, governador. Muito obrigada pela participação, e acho que esse sentimento por ele é compartilhado justamente por todos eles. E é isso, viu Sérgio? Eles permanecem aqui justamente neste ato, chamando a atenção justamente do governo do estado, para que olhe para essa reestruturação. Como eu falei anteriormente, são cerca de cinco meses já em negociação, então o governador respondeu na semana passada, hoje teve essa assembleia, onde eles não aceitaram de forma alguma o que foi proposto, por isso permanece o ato aqui, em frente à Delegacia de Turismo, na Orla de Atalaia. Volto com você, Sérgio. Com as imagens do nosso Augusto Beca, muito obrigado, Luciana Góes, e essa palavra de ordem, reestruturação, o quanto é importante nós darmos vozes a todas as categorias, sem exceção, e também ao próprio governo, querendo se manifestar, estamos em completa disponibilidade, estamos à disposição para que nós possamos ouvir tanto um lado quanto o outro da notícia. É uma categoria que nós respeitamos demais, respeitamos todas elas, sem exceção, e também a nossa Polícia Civil.